Em um treinamento de condicionamento físico, um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800 metros, no seguinte 850, no terceiro 900 e assim sucessivamente, até atingir a meta diária de 2200. Ao final de quantos dias ele terá alcançado essa meta? Ai meu Deus, galera, está sentindo um cheirinho de PA aí? Tem uma PA, por que eu sei que é uma PA? Vou botar aqui, ele faz 800 no primeiro dia, 850 no segundo, 900 no terceiro, até o dia que ele vai fazer 2200. Correto? Vai fazendo até o dia que ele vai fazer 2200. O Iago já jogou aí PA, coisa linda. Por que é uma PA, galera? Por que eu sei que é uma PA? Porque, repara, está sempre aumentando a mesma coisa, ou seja, está sempre aumentando 50. Reparou? Está sempre aumentando 50. E aí, ele quer, na real, o dia. O dia, na real, representa o N da PA. Então, ele quer o N da PA. Galera, tem bisu para calcular o N? Tem, você vai calcular em duas linhas o N, sabendo isso aqui. Qual é o bisu? Presta atenção. Qual é o bisu para você calcular o N? Se liga. Olha, o bisu para você calcular o N é A. N é igual, sempre, o último menos o primeiro sobre a razão mais 1. N sempre é isso. Repete em casa comigo. O último menos o primeiro sobre a razão mais 1. N sempre é isso. O último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Show de bola. Faz isso. O último menos o primeiro sobre a razão mais 1. Aí, eu vou vir para cá, vou calcular sem estresse. Vem comigo, como é que vai ser o N? O último, quem é o último? 2.200, que é o último, né? O último é 2.200. Menos o primeiro, quem é o primeiro? 800. Dividido pela razão, 50, que é aquilo que está aumentando, mais 1. Zero trauma. Vou fazer a conta. 2.200 menos 800. Quanto é que dá essa continha? 1.400. Então, vai ficar 1.400. Divididos por 50, mais 1. Olha que coisa linda. Quanto é que dá 1.400 dividido por 50? Você vai fazer isso aqui, meu filho. Corta o zero. 140 por 5. Isso daí vai dar 28. Mais 1. Qual é, né, galera? 29. Olha só. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca o V da vitória. E tenha fé que na prova vai estar marcadinho ali de amarelo. Tenha fé. Na prova vai estar marcadinho de amarelo. 28 mais 1, N igual a 29, zero trauma. Morreu.